O secretário-geral do Turismo do Alentejo e Rebatejo, que abrange os 11 municípios da Lesíria do Tejo, José Santos, que se candidata à presidência da entidade, explica as razões da sua candidatura e realça que o turismo hoje é mais do que criar produtos turísticos e promovê-los. Eu candidato-me para guiarmos o nosso destino turístico, Lesíria do Tejo e Alentejo, a um patamar de excelência. Temos, de facto, hoje uma equação do turismo muito mais complexa, temos a questão das pessoas, não só garantimos que o turismo traz efeitos e benefícios para a comunidade local, para quem cá trabalha, mas também garantimos que temos força de trabalho para o nosso turismo, precisamos de criar um programa de atração de pessoas, de investimento. Hoje a equação do turismo é muito mais complexa, não é só estruturar produto e promover, também é, mas temos aqui fundamentalmente a nova dimensão que são as pessoas e a coesão social e territorial dos territórios. Eu candidato-me para trabalhar para um destino mais coeso e mais competitivo. A lei e os jornais em papel não seja antiquada.